Eu já toquei no mar e vi ele se abrir Já vi coluna de fogo guiar-me E até nuvem de glória já fez parte dessa história Sarsa sem se consumir Já vi, eu já vi Uma naida rocha, água a jorrar Mas aqui nada me completa Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Eu já vi Uma naida rocha, água a jorrar Mas aqui Deus Nada me completa Não me contentarei com anjos A Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos A Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Eu quero te ver Na fenda da rocha Quero Teu poder Derrama a Tua glória Eu quero te ver Nem que seja às costas Deus Eu quero te ver Na fenda da rocha Na fenda da rocha Quero Teu poder Derrama a Tua glória Eu quero te ver Nem que seja às costas Deus Não me contento com anjos A Tua presença vale mais Só Tua presença me traz paz Não me contento com anjos A Tua presença vale mais Só Tua presença me traz paz A Tua presença me traz paz A Tua presença me traz paz Não me contento com anjos A Tua presença me traz paz A Tua presença me traz paz A Tua presença me traz paz